Bom dia galera, domingão, olha que manhã maravilhosa, olha essa paisagem. Aqui tá esse mato assim, é porque aqui é uma fazenda viu galera, esse mato não é essa terra, esse plantou por agora, mas olha pra lá, que paisagem maravilhosa. Fazendo uma caminhada aqui, cara, eu tinha lido uma frase essa semana e fiquei com ela na cabeça, cara, só tem uma forma de você vencer amanhã, só uma, se você não desistir hoje. Eu achei muito legal, se a gente for parar pra pensar, existe a possibilidade de todos nós vencermos amanhã, todos nós, mesmo você que tá aí caída achando assim cara, não tem nem como piorar, olha o que tem hein, mesmo você pode vencer amanhã, lógico, se você não desistir hoje. Então não desista cara, dos seus sonhos, dos seus objetivos, por mais que pareça tá ruim, eu quero fazer uma analogia aqui pra você entender melhor. A parte mais sombria da noite é a madrugada, mas é após a madrugada que vem o amanhecer. Nunca, 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 nunca existiu uma noite que pudesse impedir o nascer do sol. E é assim que eu penso com os problemas, que nunca vai existir um problema que possa impedir, fala irmão, bom dia, que nunca vai existir um problema que possa impedir o amanhecer na nossa vida. O choro pode durar a noite inteira cara, mas uma hora ele amanhece e vem a alegria. É assim que eu creio, é assim que eu vivo. Então não deixe os problemas te parar, não deixe os problemas fazer com que você desista e pare de acreditar. Você pode vencer amanhã, desde que você não desista hoje. Então fica duro, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Tamo junto, um abração, que Deus abençoe seu domingo.